A partir de agora, como já informamos nos últimos dias, a Rádio Progresso leva ao ar debate sobre trânsito. Contamos com representantes aqui de diversas categorias da área de segurança, também de profissionais do trânsito, que nós vamos nomear daqui a pouco mais na programação. Também alunos de escolas aqui de Ijuí. Esse debate tem a produção do Alessandro Reck, do Clayton Miná, contamos com a presença também do Leandro Reck, que vai nos auxiliar, trabalhos técnicos do Gilberto Oliveira. E a cobertura, que vai ser feita em vídeo, do Schmaus, que vai estar disponível no site da Rádio Progresso. Aliás, pelo site da Rádio Progresso, via celular, www.radioprogresso.com.br, é possível acompanhar esse debate ao vivo, que vai até às 11 horas da manhã. Como abertura, nós vamos trazer um texto inicial. O trânsito não para de render preocupação. Com o objetivo de educar para o trânsito, a Rádio Progresso apresenta dados preocupantes no que se refere ao comportamento dos motoristas. Participaram do levantamento a décima delegacia da Polícia Rodoviária Federal, com sede em Juí e a Brigada Militar, também aqui do município. Nas estradas federais da região, a fiscalização foi intensificada, resultando em 4.872 autos de infração, só no primeiro semestre deste ano. 28% desses se devem a ultrapassagens indevidas, 17% por excesso de velocidade e 4% por dirigir sob influência do álcool. O trabalho dos agentes policiais resultou em redução de 11% no número de acidentes. No entanto, o número de mortes cresceu de forma significativa, 33%, totalizando 32 mortes. Isso só referente ao primeiro semestre deste ano. Não estão aqui computados dados do segundo semestre e dos acidentes graves, inclusive, que aconteceram nos últimos dias. O exame dos números permite constatar que, não obstante a redução dos acidentes, a violência cresceu de forma assustadora. É possível também uma análise do trânsito dentro da cidade de Juiz, em comparação com o ano passado. Em média, de janeiro a julho deste ano, 71% dos acidentes com lesão envolveram motos e 29% demais veículos. Em 2010, foram 202 acidentes, contra 257 do mesmo período em 2011, ou seja, um acréscimo de 27% de um ano para o outro. O indicador mais preocupante diz respeito ao número de mortes. Enquanto em 2010 não aconteceu nenhum acidente com a morte de janeiro a julho, neste ano de janeiro a agosto, quatro pessoas perderam a vida no trânsito de Juiz. 75% eram motociclistas. Em vista disso, a Rádio Progresso começa agora o debate, intitulado Trânsito, questão de convivência ou de sobrevivência. O objetivo é alertar e formar uma rede de cooperação e respeito para a paz no trânsito. Participam do debate o chefe da décima delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Juiz, inspetor Edmilson Schopp, também o comandante do Corpo de Bombeiros de Juiz Regional, Major Tomás Jackson Trindade Lopes, que recentemente inclusive chefiou o 29º Batalhão de Polícia Militar de Juiz. Coordenador de Trânsito, Ubiratã Hertal, que também é formado em Direito e especialista na área do trânsito aqui em Juiz, mobilidade e segurança. Contamos com a presença ainda do presidente dos taxistas de Juiz, da Associação José Valdir da Rosa, e ainda o representante dos mototaxistas, profissional do setor Marcos Antônio Joaquim. Deveremos ter a presença ainda hoje do presidente da Associação dos Caminhoneiros, Stefano Kniebel. E também, importante registrar a presença de estudantes que estão aqui acompanhando e vão participar desse debate. Alunos da Escola Estadual Modelo, Ruizão, 25 de Julho, Deolinda Barufaldi, CAP. São alunos aqui de Juiz, o Colégio Estadual Modelo, professora Sonilda Bruti, também da Escola Deolinda Barufaldi, professora Olga Arzivenko, e do CAP, acompanho os alunos, o assessor de comunicação, André da Rosa. O debate vai ser distribuído, dividido em três blocos. Neste primeiro bloco, nós vamos ter perguntas gerais para os participantes. No segundo bloco, questionamentos mais específicos para cada uma das áreas. E no terceiro bloco, encerramento, as manifestações dos participantes, o encerramento. E lembrando que os alunos, os professores também presentes, podem fazer questionamentos e participar dos três blocos, logo após as respostas, as colocações dos nossos participantes aqui. 9h37, nós vamos começar, então, esse debate com os representantes da área de segurança pública. E vamos trazer, primeiro, a participação do Edmilson Schopp, que é o chefe da décima delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Juiz. Que essas perguntas, neste primeiro bloco, vão ser as mesmas para todos. Inspetor, chefe da PRF, Edmilson Schopp. Bom, para começar, o trânsito, na sua avaliação, como também representante dessa área de segurança, do trânsito, tem solução, Edmilson? E por que acontecem tantos acidentes? Quais as principais razões? Vocês que acompanham isso também, diariamente, aqui nas rodovias de nossa região Schopp. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Jonas. Bom dia, ouvintes, caros colegas. Major Jackson, Biratã, demais componentes aí da mesa, alunos, professores. Em primeiro lugar, a gente gostaria de parabenizar a Rádio Progresso por essa iniciativa da discussão sobre o tema trânsito e já envolvendo também parte da sociedade que está representada por estudantes, professores, entidades de classe e outros. Evidentemente, nós entendemos que o trânsito tem solução. E te digo isso, afirmo isso, porque o trânsito, ele é feito por cidadãos, seres humanos, na qualidade de motorista, na qualidade de pedestre, motociclista, ciclista. Então, todo o resultado que nós vemos no trânsito, que verificamos a cada dia no trânsito, nada mais é do que a repercussão de um comportamento até então não tão adequado ou inadequado e que acabam gerando situações percebidas a cada dia. Então, evidentemente, o trânsito tem solução. É claro que isso vai passar por uma mudança de comportamento, uma mudança de cultura, uma questão de educação e que quem sabe não seja a curto prazo, mas com certeza nós temos a convicção de que se cada um fizer a sua parte, nós teremos um futuro melhor no trânsito, com certeza. Bom, nessa mesma área, Edmilson Schopp, de quem é a maior responsabilidade do trânsito, do usuário ou do governo? Qual é essa relação que existe? Olha, é um conjunto, né, Jonas? Na realidade, nós temos em cada esfera as responsabilidades dos entes, né, seja o governo federal, governo estadual, municipal, mas também ele é responsável, ele é de responsabilidade do motorista, do usuário da via. Então, é um conjunto de responsabilidades que, digamos, norteiam o comportamento de cada um, seja através de regras, seja através de obediência às regras, né, e nessa situação entra a questão do motorista, do pedestre, do motociclista, e nessa questão entendemos que a situação está um pouco, não vou dizer prejudicada, ainda mais, é, aquém daquilo que realmente se espera para um trânsito mais humano. Edmilson Schopp, chefe da décima delegacia da Polícia Rodoviária Federal do Ijuí, lembramos mais uma vez que você, ouvinte, pode fazer perguntas nesse debate para os participantes, pelo 3332-9999. Passamos agora a palavra para o coordenador municipal de trânsito, o Birata Hertal, que responde, Birata Hertal, como é conhecido também, sobre esta mesma pergunta, trânsito, Birata, tem solução? Por que tantos acidentes? As principais razões. O senhor que acompanha o trânsito, especialmente na área urbana, no perímetro urbano aqui de Ijuí, Birata, bom dia. Bom dia, Jonas. Bom dia a todos. Igualmente, usar as palavras do Shopefei também, para parabenizar a iniciativa da RPI, que traz esse importante debate para a comunidade de Ijuí. E dizer que nós, da área de trânsito, tenho certeza de que a PRF, como parceira que sempre foi, a Brigada Militar, o Corpo de Bombeiros, enfim, nós acreditamos na solução para o trânsito. Por isso, nós estamos trabalhando dia e outurnamente, para que essa mudança de cultura, que o Shopefe falava aqui, ela realmente se torne uma realidade. Talvez nós não consigamos mudar aquelas pessoas que já estão no trânsito há muito tempo, e que a gente ouve às vezes assim, Ah, mas eu dirijo há 40 anos, nunca sofri um acidente, eu nunca fui autuado, nunca fui multado, então eu dirijo bem. E tem essa ideia de que dirige bem, mas ao longo da sua vida de condutor, vem praticando algumas infrações que podem gerar acidentes. Por exemplo, uma simples parada em fila dupla, ao embarcar ou desembarcar uma criança em frente a uma escola, pode lá atrás gerar um acidente, mas para aquele cidadão que está fazendo essa parada, não é uma infração de trânsito, porque ele tem que deixar o filho dele. Então, essa cultura, essa mudança de atitude de todos, no dia a dia, no simples, às vezes, embarque e desembarque, vai fazer com que o trânsito mude também na estrada depois. Porque nós temos que ter essa cultura de obediência. Roberto da Mata, que é um antropólogo, lançou o livro Fé em Deus e Pé na Tábua, o porquê o trânsito no Brasil está um caos, não me lembro agora qual foi a frase, mas ele fala muito do individualismo das pessoas, que é a maior causa, então, de acidentes de trânsito, e porquê desse caos. E justamente é esse individualismo que nós temos que trabalhar para que ocorram mudanças de atitudes. E nós temos um projeto que se chama Em Trânsito, Atitudes Mudam Caminhos, justamente voltado para o público adolescente, para o público jovem, e que nós temos o apoio de todos os senhores que estão aqui presentes, e que eu cumprimento também pelo desprendimento de poderem estar aqui, o seu José da Rosa, que é taxista, que está dedicando esse tempo para debater esse assunto, o Chopra, que é o nosso parceiro, grande parceiro, a PRF, nós temos no município, o Major Thomas Jackson, que também, desde o tempo do 29º e agora, na Brigada, no Corpo de Bombeiros, tem sido um parceiro, a Ascami, que é uma parceira do município, que determinou também, que conseguiu entender a necessidade, nós temos o SESCENAT instalado em Ijuí, que é o Sistema de Serviço Social do Transporte, o Marcos Joaquim, que é mototáxi, nós temos conversado muito com os mototaxistas, então, dizer que todo esse esforço que está sendo feito hoje aqui, faz parte dessa busca pela cultura da paz no trânsito, pela humanização, como o Chopra falou, nós temos que ter sim essa clareza de que não se muda atitudes, não se muda uma cultura do dia para a noite, que não é fácil você mudar uma atitude, você, ao longo da vida, vem tendo um tipo de atitude, aí você vai dizer, ah, mas agora o Chopra vai lá dizer para mim que eu tenho que usar o cinto de segurança dentro da cidade, poxa vida, o Centro de Experimentação e Segurança Viária, o SESB Brasil, ele desenvolve os crash tests, que a gente chama para as indústrias automotivas do país, e ali está claro, a 50 km por hora, o estrago que faz uma pessoa sendo arremessada para fora do carro pelo cinto de segurança, e aqui dentro da cidade nós flagramos as pessoas andando a 92 km por hora, sem cinto, e aí? E se ocorrer um acidente? Então, essa cultura do uso do cinto no banco da frente, no banco traseiro, o uso da cadeirinha, a questão do excesso de velocidade, a diferença, que as pessoas acham assim, não, por que tem que passar 30 km por hora e feita em uma escola? Tem que passar porque tem criança ali, e acima disso, a 30 km por hora já é difícil frear, acima disso, praticamente é impossível evitar um acidente de trânsito, um atropelamento. Então, essas questões, essa mudança, eu acho que nós temos que sim trabalhar como nós estamos trabalhando dentro da educação para o trânsito. Eu acho que não há outro caminho, senão a implantação de políticas públicas de Estado que possam fazer com que a educação mude a cultura, pelo menos, dos futuros condutores, e que os CFCs já estão mudando alguma coisa.